A situação aconteceu por volta das 5h15 da tarde na pista de prova de baliza e percurso do Departamento Estadual de Trânsito A vítima foi identificada como Antônio Soares da Silva e seria, segundo a polícia, supostamente viciado em drogas Ele estava sentado naquele ponto quando foi atingido com três tiros que teriam sido disparados por um acusado de tráfico identificado apenas como cabeção O crime, segundo a polícia, teria sido motivado por dívida de compra e venda de drogas No local, frequentemente passam várias pessoas no final da tarde fazendo prática de atividade física O crime foi testemunhado por essas pessoas, mas ninguém quis gravar entrevista As únicas informações vieram de um vigilante do posto do Detran, que fica a 100 metros do local da agressão